E aí, meus amigos, tem um versículo hoje aqui que dá para chorar diante de Deus. Salmo 73, versículo 28. Há muitas pessoas se distanciando de Deus porque arranjaram um bom emprego, arranjaram um bom namorado, ou ela e ele uma boa namorada, uma carreira, estudo, pós-graduação, graduação pós-doutorado, mestrado, essas coisas todas aí. O salmista Wasaf disse assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Você está aproximando de Sócrates, você está aproximando de Jean-Paul Sartre, de Lula, você está aproximando de Trump, para que isso? Você tem que aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Coloque. E passe a fazer obra de Deus a partir de hoje, não seja você quem for, menina fraquinha, moça bonita e forte, rapaz muito débil, fraquérrimo, ou então aquele fortão. Anuncia a obra de Deus que Deus vai lhe abençoar. As obras de Deus têm que ser anunciadas. Veja essa pessoa que ouviu o anúncio nosso e foi abençoada. Fez cinco cirurgias no ano passado, nasce, estava tudo embaçado, esse aqui chora água. E agora? Agora parou. Desembaçou? Desembaçou. Cinco cirurgias no ano passado, pessoal. E Jesus? Estou marcado agora para... é outubro. Deixa outro tomar o lugar lá, porque eu só tenho fé. Vai em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você, Pai. Pai, bom para nós é aproximarmos de Ti. Deus, nós queremos a cada dia, nem que seja por milímetros, chegar mais perto do Senhor, teremos mais luz. Mas se chegar por quilômetros, vai ser muito melhor, Pai. E queremos anunciar as Tuas obras até os confins da terra. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa. E digo a você, seja liberto, seja um homem, uma mulher de Deus, e negue o pecado que Deus vai te receber na glória. Continue com o pecado, você nunca vai para a glória, vai para o Beleléu. O que você prefere? Deus está falando com você. Tome a decisão hoje, em nome de Jesus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.